Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à disciplina de manejo do solo. Nós vamos abordar hoje as plantas de cobertura do solo, adubação verde. É um tema muito interessante, um tema atual, mas na verdade as plantas de cobertura do solo, os adubos verdes são uma das práticas mais antigas, uma prática milenar. E foram encontradas nas cavernas desenhos do homem primitivo incorporando ao solo plantas que se acreditam que eram leguminosas, visando a melhoria da fertilidade do solo. Então o uso de adubos verdes, plantas de cobertura do solo é quase tão antigo quanto a própria agricultura. E nós temos um potencial muito grande aqui no Brasil, porque nós temos um clima tropical, subtropical, que ele é livre de neve, então nós podemos fazer fotossíntese e ter sistema de culturas que façam fotossíntese praticamente todo ano. E preencher essas janelas, as oportunidades durante o nosso calendário agrícola é uma grande oportunidade para adotar de mais sustentabilidade os nossos sistemas. E no nosso caso, a gente tem um número de pragas e doenças muito grandes em clima quente e úmido associados à monocultura. Então, quando a gente lança a mão dessas plantas de cobertura, a gente ameniza esses problemas. Então, tem os conceitos clássicos aí, o professor Ademir Calegari, ele é um pesquisador que tem uma experiência de 40 anos trabalhando com o tema, né? Rolf Debsch e outros amigos aí que fizeram suas carreiras aí, demonstrando a importância dessas plantas nos sistemas agrícolas. Os benefícios das plantas de cobertura do sol, no nosso caso, reduzir a erosão, essa é uma ótima alternativa para a gente controlar a erosão, tanto hídrica quanto eólica. Conservar a umidade do solo, tanto aumentar a infiltração, porque os resíduos representam um obstáculo ao livre escoamento da água na superfície do solo. Então, eles diminuem a velocidade da enxurrada. Eu tive a oportunidade de trabalhar isso no meu mestrado na URGS. Supressão de plantas daninhas. Então, a supressão de plantas daninhas, ela pode ocorrer tanto por efeito alelopático, que seria produtos da decomposição desses resíduos inibindo o desenvolvimento de invasoras, como por supressão, especialmente para aquelas ervas daninhas que têm necessidade de luz para a sua emergência. Aumento da atividade biológica do solo, e isso ocorre principalmente se nós tivermos diversidade de espécies nas nossas plantas de cobertura. Melhoria da estrutura do solo, então esse é um tema bem interessante. E hoje a gente busca muito melhorar a agregação do solo, a eração, descompactação biológica, utilizando essas plantas de cobertura. Reduzir problemas de doenças de insetos. Então, esse hoje é um tema também muito importante. A pressão de doenças nos nossos cultivos, principalmente a soja, mas o algodão, com pragas também, é muito grande e é importante fazer a rotação de culturas. E, finalmente, o objetivo de todos os agricultores é melhorar, aumentar o rendimento em culturas subsequentes. Bom, esse slide aqui, a autoria dele, mostra que nós precisamos combinar plantas com características diferentes, tanto da parte que está acima do nível do sol, quanto na parte do sistema reticular. E nós estamos entendendo que, para você ter biodiversidade ou diversidade microbiana, é muito importante a diversidade de plantas. Então, a maneira como a gente alcança esse objetivo de diversidade da biota do solo é através da diversidade de culturas, de plantas que vão passar por esse solo, por esse sistema de produção, por unidade de tempo. Estudando um pouco melhor isso, nós temos que, essa região aqui da risosfera, que está representada aqui, essa região é muito rica em exudatos das raízes e esses exudatos alimentam a biota e a planta se alimenta dos produtos que a biota produz. Então, nós vamos discutir mais isso. É uma região que o oxigênio, por ação disso, diminui, uma região de alta umidade e uma região de alta abundância de micro-organismos. Então, de fato, no entorno aqui das raízes, nós temos uma quantidade de raízes, de micro-organismos muito superiores ao que a gente tem, por exemplo, na entrelima. Esse slide é bem importante para a gente entender como que nós vamos manejar biologicamente os nossos solos. Objetivo clássico de proteção do solo. E aqui está uma relação entre a cobertura do solo e as perdas por erosão. Então, quando nós temos 40%, 50% de cobertura do solo, nós temos uma redução de 80%, até 80% nas perdas por erosão hídrica e eólica. Isso é muito interessante. Quer dizer que uma pequena percentagem de cobertura do solo ocasiona uma grande redução na erosão. Mas isso não é o bastante, especialmente em clima tropical. porque nós teríamos que mirar realmente essa fase aqui, 100% de cobertura do solo. Quando a gente falou dos benefícios que as culturas de cobertura proporcionam, nós estamos pensando em trabalhar com uma grande quantidade de resíduos e alcançar 100% de cobertura do solo. E quando a gente alcança essa condição, então, esses resíduos vegetais, eles são fonte de energia de carbono para a atividade biológica do solo. Então, toda a cadeia de atividade macrofauna, microfauna, se beneficia desse aporte de carbono. A outra questão, que é a origem, a essência da origem dessas plantas, é de melhorar a fertilidade do solo, por isso eram chamados de adumbos verdes. Muitos agricultores têm utilizado essas plantas e também têm utilizado alguns, o que a gente chama de adubação de sistema, que consiste em você utilizar essas plantas para ciclar esses nutrientes. Então, nós podemos, inclusive, fazer adubação no inverno, agora nessa época, e apostar na ciclagem de nutrientes como uma fonte de nutrientes para as culturas principais. Então, isso, cada vez assim, a gente busca mais essa ciclagem de nutrientes. Aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Então, essas plantas, elas utilizadas de forma contínua, nós temos bons resultados de pesquisa que mostram que é possível aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Claro que esse é um processo gradual, mas nós podemos ter aumentos de matéria orgânica aí muito interessantes. Melhorar a estabilidade dos agregados do solo, então formar agregados e agregados estáveis. Então, aqui nós estamos observando as raízes, e você vê que essas raízes, elas exercem uma ação mecânica sobre as partículas de solo e também elas liberam esses exudatos e a ação microbiana, tudo isso vai formar esses agregados no entorno das raízes. Então, a formação dos agregados, ela é um processo biológico desses grandes agregados e as raízes desempenham um papel fundamental nisso, quer seja por ação direta, quer seja por ação indireta, atraindo micro-organismos que vão executar isso. Então, essa estruturação do solo, essa é uma parte muito interessante que são os bioporos. Então, essas plantas, como o nabo forrageiro aqui, elas podem ter um sistema radicular que pode ir até 60 centímetros, 70 de profundidade. A blaquiária pode chegar a um metro de profundidade. E essas raízes, elas criam poros, bioporos que são contínuos. E esses bioporos depois vão ser caminhos preferenciais para o aprofundamento do sistema radicular. E ao final dessa apresentação, eu vou mostrar um resultado de pesquisa americano que comprova isso. Então, combinar sistemas radiculares que têm uma raiz pivotante com raízes fasciculadas que promovem mais agregação é uma estratégia muito importante. E nós, claro, podemos ter junto com isso os corós que o Dirceu Gasset, então, falava para nós, e que fazem essas galerias também. Então, na verdade, nós deixamos de utilizar o preparo, mas isso não significa que essa camada não está sendo trabalhada. Só que ela vai ser trabalhada, em vez de uma haste de metal, ela vai ser trabalhada pelas raízes e pela atividade biológica. E isso aí é muito interessante. Aproveitando aqui a qualidade dos meus amigos da revista Plantio Direto, eles prepararam aqui uma forma bonita de mostrar as plantas de cobertura do solo. Então, nós podemos usar plantas para controle de pragas e doenças, principalmente nematóides, e a gente consegue isso adicionando uma alta diversidade de espécies ou a seleção de espécies não hospedeira. E isso aqui, que a apresentação do nosso colega Calegari fica muito interessante, que eles estão chegando num detalhamento de qual a espécie a ser utilizada em função do problema que você tem. Então, de acordo com a espécie de nematóide que está ocorrendo na sua área, você teria que fazer uma seleção das plantas que vão compor o seu coquetel, o seu consórcio para reduzir. Uma coisa que me interessa muito é essa parte da ciclagem de nutrientes. Acho que isso é muito interessante. Então, atualmente, o nabo forrageiro, o milheto, o trigo morisco, o capim-sudão, são espécies que se destacam. O trigo morisco, por essa capacidade dele solubilizar e absorver fósforo e disponibilizar para as culturas seguintes. E o mesmo com o nabo forrageiro, como a gente vai ver. Já o milheto e o capim-sudão têm uma capacidade muito grande de ciclar nitrogênio, de ciclar potássio e, eventualmente, outros micronutrientes, que a gente, às vezes, não considera pela quantidade pequena, mas que é fundamental. O boro, por exemplo, é muito móvel no solo e o milheto tem condições de ciclar de camadas bem profundas. E as leguminosas, que realmente têm condições de aumentar o estoque de nitrogênio do solo, de aportar nitrogênio para as culturas seguintes. E, no caso, a ervilhaca e a crotalália, aí elas se destacam pela crotalália, por gênero crotalália e algumas das crotalálias, por serem mauspedeiras de nematóides, e a ervilhaca pelas melhorias que ela ocasiona ao sol. Então, aqui nós temos alguns exemplos de plantas de cobertura do solo, que a pimpé é de galinha, e com um sistema radicular extraordinário. Aqui nós temos as ifas dos fungos, micorrisas, e é esse branco aqui, e essas ifas podem ter quilômetros de extensão e elas formam tipo um novelo em torno do solo e isso confere uma estabilidade dos agregados muito grande. Então, esse capim eleosine coracana, ele se destaca por ter um sistema radicular aí, que ele pode chegar a 30% da matéria seca total, algumas forrageiras podem chegar até 40%, e isso contrasta com a soja, por exemplo, a soja, apenas 12% da fotossíntese total ou da biomassa total são raízes, enquanto que a gente pode trabalhar com plantas de cobertura que elas têm uma capacidade de aportar raízes muito maior. E os exudatos também é muito relevante, você pode ter até aí duas toneladas por hectare ano de compostos orgânicos que são liberados para o solo e esses compostos orgânicos uma hora eles agem como agentes cimentantes, outra hora eles agem como substrato para a biologia do solo. bom, a proteção a gente já viu, aliás, ótimos slides que foram mandados aí para o grupo, muito importante, humileto como cobertura do sol. nessa deciclagem. Então vamos ver quais são as características, né? Como as janelas que nós temos no calendário agrícola, elas têm que ser preenchidas de forma muito eficiente, o que eu quero dizer? Uma grande produção de biomassa num curto espaço de tempo. Então algumas plantas se destacam ou consórcios, né? O nabo forrageiro é uma das plantas que tem capacidade de crescimento muito rápido. Então isso é uma característica positiva. A ervilhaca, ela já é um, ela tem um crescimento mais lento, né? Ela vai, o crescimento dela vai ser maior quando os dias começarem a ficar mais longos e a temperatura, assim, quando a temperatura for maior, a insolação for maior. Então o crescimento dela vai se intensificar principalmente em setembro, final de agosto, setembro, aqui nas nossas condições. E, então, muitas vezes nós temos problemas se o agricultor quer fazer uma semeadura de milho no cedo. Nós temos um material de ervilhaca que é a esmeralda, que ela é mais precoce, mas ainda assim, se você quer que tenha uma cobertura boa para o mês de setembro, nós teríamos que ter semeado ela no início de maio. O Jardel acabou de semear agora, né? Praticamente no mês de junho. Então, só vai ter uma boa produção desse material lá para setembro, final de setembro, nós vamos estar com uma boa produção da matéria seca. Outra questão é que essas plantas devem ser, não devem ser hospedeiras de pragas e doenças, né? O problema é que nós estamos aí com o nabo forrageiro com o mofo branco, em regiões de altitude, mas o nabo forrageiro quando consorciado, esse problema é menor. A semente deve ser barata, de boa qualidade, e o sistema radicular, que é o muito importante por tudo que a gente está falando, ele deve ser agressivo e volumoso. Um dos objetivos que, assim que eu vejo das plantas de cobertura que ele é muito importante é essa questão de manejar as enxurradas e a questão também de aumentar a infiltração de água no solo. Então, isso ocorre por esses bioporos que são formados e esses bioporos sendo contínuos, você vai ter uma infiltração de água muito importante. Então, nós vamos, logo que eu terminar essa apresentação, nós vamos ver os trabalhos da Universidade de Maryland e esse slide é deles, que eles consideram o nabo forrageiro a furadeira biológica do solo, biodrilling. Nós chamamos do escalificador biológico do solo. Então, esses grandes buracos que são deixados pela decomposição da raiz e essa decomposição da raiz ocorre muito rápido, é surpreendente. A parte aérea nem se fala. O nabo forrageiro, a parte aérea é 90% entre a água, a relação CN bem baixa, se decompõe em semanas. As raízes também se decompõem rápido, não tão rápido quanto a parte aérea, mas se decompõem rápido. E elas deixam esses grandes buracos no solo. Ainda existe uma certa controvérsia com isso. O pessoal diz, ah, não, mas se o solo estava aqui, ele foi deslocado para cá e este solo que estava aqui foi deslocado para cá, aqui deve estar compactado. E eu sigo a linha de pensamento do Dirceu Gassen. Raízes não compactam o solo. compactação pode ter muitas causas, mas as raízes compactarem solo é bem difícil, mas tem alguns trabalhos na literatura e algumas pessoas que pensam dessa forma. Tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, nós não queremos buracos tão grandes quanto esse. por isso, muitos agricultores aumentam a densidade de semeadura do nabo para ter, ao invés de aqui três buracos como esse, você ter sete buracos pequenos. E isso aí em termos de atividade biológica, etc., pode ser mais interessante. Mas, por outro lado, pensando em enxurrada, você imagina que esses buracos aqui vão ter uma infiltração de água muito grande. Então, você imagina você deixar um orifício desses no solo, pode vir uma enxurrada aqui que a taxa de infiltração vai ser tremendamente aumentada. Por isso que, às vezes, alguns agricultores combinam dois tipos de nabo. O nabo pé de pato com o nabo forrageiro com a raiz mais fina e aí você teria os dois efeitos. O Ademir Kavegari recomenda de 15 a 20 quilos de semente de nabo exatamente para aumentar o número de raízes. O aumento da densidade de semeadura do nabo diminui o diâmetro das raízes e aumenta o número de raízes por unidade de área e reduz a pressão lateral da raiz do nabo sobre o solo e aumenta o número de biopólos reticais formados pelas raízes após sua decomposição. Mas como eu disse para vocês pode ser que eu esteja de novo usando lentes muito azuis que dão uma visão otimista mas de fato para mim se esse biopólo estiver preenchido com água a resistência do solo ela diminui muito então assim eu não consigo imaginar que raízes compactam o solo mas é um bom tema. Esse é um trabalho que um dos nossos estudantes Rodrigo Nicoloso e a equipe um artigo que a gente publicou na revista brasileira de ciência do solo um tempo atrás comparando a aveia com o nabo forrageiro os dois implantios direto eu queria mostrar para vocês a aveia é bola preta e o nabo é a bolinha branca então vocês veem aqui a taxa de infiltração da aveia essa aqui e do nabo forrageiro você vê que a infiltração é muito mais alta claro que o erro da amostragem é grande mas há uma nítida tendência de que o nabo forrageiro tem um efeito muito grande e ele é comparável esse efeito inclusive foi superior à própria escalificação mecânica então bem interessante isso outra questão que ela pode ser benéfica ou não tão benéfica dependendo da situação é a oscilação térmica a paliada ela reduz a temperatura normalmente de 2 a 3 graus centígros isso pode chegar até 7 8 graus mas 2 a 3 é o normal e normalmente isso é positivo em clima tropical e subtropical mas se você está fazendo uma semeadura num sistema de intensificação uma semeadura em agosto de milho por exemplo essa cobertura pode reduzir a velocidade de emergência e de desenvolvimento inicial outra questão é a geada onde que tem cobertura o efeito da geada ela é mais intenso então nós temos algumas questões relacionadas à temperatura mas para as nossas condições brasileiras de um modo geral a cobertura ela sempre é positiva em relação à temperatura do sol aqui uma de seu mostrando uma grande diferença algumas dessas espécies elas têm uma adaptação muito grande esse aqui é um tremoço tremoço que ocorre especificamente em areais e ter uma capacidade de se adaptar a ambientes que muitas outras plantas não teriam e por isso pode ser utilizado para recuperar áreas degradadas reduzir a população de invasoras então hoje nós estamos com o problema dessas invasoras de difícil controle ruva é um dos casos e a gente pode lançar a mão dessa estratégia de cobertura do sol associada a controle químico um controle integrado para vencer esse desafio os coróis representam também uma importante estratégia de aumento da infiltração de água no solo minhocas também vão fazer esse trabalho quanto às espécies então as mais usadas são outono e inverno outono nós teríamos capim sudão mileto napo forrageiro trigo morisco como alternativas entre outras e no inverno nós temos a aveia que é a mais popular então a aveia realmente se destaca por ser um material de fácil acesso a sementes é fácil a gente comprar é uma semente relativamente acessível o preço e ela apresenta uma palha muito boa para plantio direto e aqui no sul do Brasil Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná ela é a principal cobertura que nós temos como a gente já viu naquela pesquisa de opinião o centeio ele apresenta características diferentes da aveia uma delas é que permite mais luminosidade ela é eleto e isso para consórcios pode ser interessante outra característica do centeio que se adapta a solos mais arenosos condição mais seca então uma planta que pode ser utilizada planta rústica eu fiz uma revisão de literatura sobre ele é utilizado bastante em áreas de baixa precipitação o azevenja é uma planta muito rústica se adapta a uma variedade de solos é um pouco mais tardio que a aveia para a integração lavoura-pecuária é muito bom só que em termos de plantio direto ocasiona algumas dificuldades a dessecação tem que ser antecipada a dose de dessecante de herbicida tem que ser um pouco maior e o cuidado no usar a semeadura no momento a semeadura é um pouco maior é um pouco mais difícil para você fazer a semeadura então é importante que o resíduo esteja bem seco porque se ele tiver úmido ele tem aquele efeito de plasticidade e pode gerar sementes ficarem engaioladas mas normalmente na integração lavoura-pecuária como a gente recebe os campos praticamente com pouca cobertura esse não é o principal problema agora do ponto positivo é bom tem mais uma preocupação com o potássio também é uma planta bem extratora de potássio na integração lavoura-pecuária tem que cuidar um pouco disso mas é uma planta que agrega muito solo e uma planta que apresenta é opa desculpe pessoal que entrou uma isso e é uma planta que tem efeito alelopático muito intenso e pode ser usado na várzea viu Juliana o nabo forageiro vou deixar para falar mais adiante do nabo rústico ciclo curto facilidade de manejo mecânico muito fácil manejar isso aí é barbado às vezes tem produtores que usam só a semeadora para fazer o plantio no verde e elevada produção de sementes possui sistema radicular agressivo oi charles professor posso fazer uma pergunta mais interessante claro claro por favor eu faço parte da equipe simone hot então nós trabalhamos com a cultura da mandioca e agora com essa preocupação mesmo de estar pensando em erosão que a mandioca utiliza muito muito maquinário em cima no preparo pré-plantio nós estamos pensando em trabalhar quem sabe não direto porque como se trata de raiz então quem sabe seja um pouco difícil então nós estamos pensando num sistema de cultivo mínimo quem sabe algo assim parecido aqui para a nossa região que na região do Rio Grande do Sul aqui para baixo não tem nada então queria ver se o professor tem alguma experiência em plantas de cobertura sim é muito interessante isso que você falou nós pudemos pensar numa combinação de estratégias ou cultivo mínimo feito lá na implantação da mandioca ou mesmo como alguns agricultores estão fazendo que é escarificar a área e botar o nabo forrageiro que aí realmente essa combinação da escarificação mecânica e depois com a biológica você tem um efeito extraordinário e quando chegar na mandioca o solo vai estar em condições de ter um aprofundamento a outra alternativa seria essa de fazer um cultivo mínimo são alternativas muito interessantes e que são utilizadas em outras partes do mundo essa combinação de estratégia mecânica e biológica nós fizemos um experimento ela é bem bem interessante o Jardel e a equipe estão fazendo um experimento nesse sentido conseguiram fazer a escarificação bem feita Jardel? Fizemos lá a medida possível quase tudo certo então o experimento que o pessoal fez era isso não sei se foi uma escarificação uma subsolagem a diferença é a profundidade a escarificação iria até 25 cm e a subsolagem abaixo disso mas a ideia de combinar uma parte mecânica e depois a biológica tem sido testada em várias partes do mundo com sucesso a evilhaca que é uma planta excelente de cobertura de solo e ela fornece nitrogênio então 80 100 kg de nitrogênio e tremoço que é uma das plantas mais cultivadas no mundo mas no Brasil por um problema de doenças com a soja praticamente fica difícil a sua utilização porque é uma planta muito suscetível a doenças no nosso inverno úmido mas nós temos aí uma coleção de tremoços consórcios então inicialmente a gente começou consorciando duas espécies porque também se usava muito isso na pastagem mas agora a tendência é você utilizar mais espécies até 5 7 espécies de cobertura do solo e tem muitas vantagens em você fazer um consórcio esse consórcio ele aumenta a produção de biomassa aumenta a sanidade e cicla melhor os nutrientes quebra ciclo de doenças e quando você pensa na biologia do solo a parte de diversidade ela é muito importante diversidade de espécies para gerar diversidade de biota então vários consórcios aí o professor Aito e o professor Sandro tem um artigo bem interessante sobre combinações de sementes para alcançar um consórcio equilibrado na verdade por exemplo se for ervilhaca e aveia você teria que favorecer ervilhaca utilizar 40 quilos de ervilhaca para uma quantidade de 20 quilos de aveia se você colocar meio a meio a quantidade de sementes a que cresce mais rápido no caso a aveia acaba dominando então você tenta equilibrar o crescimento delas através da proporção de sementes tem outras maneiras de você trabalhar essas questões por exemplo nabo e ervilhaca você pode deixar se o nabo estiver muito agressivo tomar conta da área você pode utilizar uma dose de herbicida para dar uma seguradinha nesse nabo e dar chance para a ervilhaca se desenvolver então tem várias estratégias que podem ser utilizadas quanto às espécies de primavera e verão a crotalária juncia expectable as diferentes crotalárias tem um potencial extraordinário de descompactar solo e também de ser utilizadas para reduzir a população de nematóides então isso tem sido muito utilizado e realmente é um papel muito interessante aqui da expectativa elevada produção de fitomassa feijão de porco já é um pouco mais difícil uma leguminosa rústica semente grande mas é mais difícil de você colocar numa propriedade mecanizada seria uma pequena propriedade pode ser uma opção bem interessante ciclo longo mucuna puxa olha é difícil ter uma planta que forneça uma cobertura tão boa quanto a mucuna o estado de santa catarina através da epag um pesquisador do claudino monegate no oeste catarinense usava muita mucuna e o pessoal na pequena propriedade com milho colocava a mucuna de saracuá no meio do milho na primeira capina quando vai botar a dose de nitrogênio e quando o milho está no estágio de B4 B5 e de fato quando chega na colheita essa mucuna pode estar até escondendo as espigas de milho é impressionante aí você colhe esse milho que no caso é manual e aquela mucuna cobre o solo de uma maneira espetacular aí ela é muito sensível a geada quando vem a geada desseca naturalmente ela e já está pronto ali uma cama com 150 quilos de nitrogênio para você fazer um cultivo talvez de uma cultura de inverno com trigo mas principalmente para fazer de novo milho então esse é um sistema para pequena propriedade muito interessante guandu uma planta com capacidade de descompactação do solo muito muito importante milheto no Brasil central como a gente viu as imagens ali do sato impressionante o milheto com depois um plantio direto de feijão um espetáculo uma planta com um crescimento radicular muito rápido rústica sistema radicular muito profundo pode chegar a um metro e meio dois metros de profundidade fácil manejo agora por exemplo se você tiver um sistema milho mileto e trigo puxa aí é uma sucessão de gramíneas e bem vai dar uma imobilização de nitrogênio violenta vai estressar o sistema com falta de nitrogênio né e também vai selecionar aí alguns tipos de organismos que se adaptam melhor a essa sequência consórcio né então nós temos nós vamos ver agora o Ademiro mostrando vários tipos de consórcio vou deixar para a gente abordar isso e vou pular também e acho que já vou para bom só queria mostrar para vocês aqui uns dados interessantes né quando a gente pensa em culturas de inverno a gente tem uma ciclagem de nitrogênio muito importante algumas tem uma ciclagem de potássio que se destaca mas você olha o 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 fósforo isso aqui é dados nossos né acho que são dados do professor Sandro e Aita você veja o seguinte né o nabo forrageiro ele ciclou é três vezes mais fósforo do que o pouzeu certo tudo bem a ervilha forrageira também teve um desempenho como esse agora nós vamos entender um pouquinho porque que isso acontece mas também ciclou três vezes mais potássio e ciclou quatro vezes mais nitrogênio mas vamos gravar o fósforo quando a gente vai para as de verão o potencial de ciclagem é muito maior né então embora para o fósforo tenha ficado nessa mesma quantidade aqui dos 10 a 15 para potássio nós podemos ter um valor altíssimo de ciclagem e nitrogênio também muito alto e mesmo cálcio e magnésio o valor de ciclagem ele é bastante alto especialmente o cálcio que é tão importante uma ciclagem e a velocidade de composição é rápida se decompõe muito rápido esses resíduos fatores negativos bom nós podemos ter alguns fatores que como dificuldade de semeadura implantação na cultura principal risco de fogo em algumas regiões do Brasil podemos ter alelopatia podemos ter imobilização de nitrogênio temperatura efeito de geada então tem alguns efeitos que tem que ser cuidados mas esses efeitos são muito menores do que o que pode nos agregar bom eu quero mostrar para vocês mais uma outra apresentação mais voltada ao centro-oeste agora essa aqui foi uma uma participação o pessoal me convidou para ir numa feira da fundação MS a Showtech e eu aproveitei para tirar umas imagens para vocês aí da da nossa Showtech então ela ocorre lá no Mato Grosso do Sul e aqui vocês tem a mileto aqui das sementes Adriana é um mileto selecionado para precocidade e esse mileto com 50 dias ele produz essa quantidade de biomassa que vocês estão vendo aí e uma cicladora de potássio espetacular essa aqui são as braquiárias algumas delas essa aqui é a braquiária midícula cultivar laneiro e o gênero de braquiária tem um número de espécies muito grande então de acordo com o objetivo que você deseja é possível você encontrar o material mais apropriado para a sua região tifton é um material que pode ser utilizado como pastagem integração e também uma cobertura você vê que em clima tropical essas plantas tropicais elas têm uma produção de fitomassa extraordinária de raiz a bermuda host cross também uma produção muito grande e o amendoim forrageiro vindo lá da fundação MS e chegando aqui também em Santa Maria o professor Dalvan tem um trabalho bem interessante com o amendoim forrageiro e a erva mate então a erva mate ela é muito beneficiada pela presença do amendoim forrageiro a erva mate gosta de solos frios úmidos e o amendoim forrageiro proporciona essas condições para a erva mate e os trabalhos do professor Dalvan lá com a equipe dele medindo temperatura ele diz que no verão a erva mate ela fica como se estivesse aí na meia estação sempre com temperatura de sol amena e consequentemente produzam folhas para o nosso chimarrão de ótima qualidade a crotalária juncia lá no Mato Grosso MS Mato Grosso Sul você vê que um desenvolvimento muito interessante muito semelhante ao nosso aqui a expectabilis que tem essa essa característica de ser mal hospedeira de alguns nematóides então pode ser utilizada com esse objetivo o consórcio milho-braquiária que nós vamos falar mais adiante sistema Santa Fé e aqui eu mostro os resultados de uma propriedade fazendo a liberdade de produtores amigos nossos e mostra o sistema de rotação como é que eles fizeram eles dividiram a gleba em três três talhões nesse talhão aqui vem milho milheto que é uma imobilização forte de nitrogênio depois a soja você vê que essa soja vai vir em cima de duas aportes de biomassa muito interessantes milho e mais um milheto aqui vão ter umas seis toneladas de milho mais umas cinco seis de milheto 12 toneladas e depois ainda cultiva o milho mais praquiária sistema Santa Fé e depois a soja e depois dessa soja nabo mais aveia e milho poxa vida né um sistema bem interessante dois anos de soja um ano de milho rotação de outono rotação de inverno essa região aqui é alta e permite que se desenvolva também o nabo e aveia então ele é uma região de altitude que permite tanto plantas tropicais quanto plantas de inverno aqui ele mostra as produtividades né até 2009 quando eles começaram com 42 sacos e subiram aí a média quase 20 sacos né e mantiveram essa média bem estável aí né certamente com a genética moderna agora isso aqui subiu né então as produtividades subiram bastante mas eu queria mostrar pra vocês principalmente a questão é do da matéria orgânica né então quando eles começaram o teor de matéria orgânica era 2.6 e e agora depois de usar essa rotação aí eles estão com 3.8 subiu 1.2 de matéria orgânica num período um pouquinho inferior a 10 anos que é um ganho de matéria orgânica muito interessante o fósforo subiu de 27 para 38 o potássio de 2.8 para 4 centimol o alumínio zerou a CTC subiu de 9 para 12 e a saturação de base de 63 para 72 então realmente o solo assim uma evolução uma construção da fertilidade do solo é muito impressionante né com fruto desse desse sistema e aqui eles falam que usam agricultura de precisão também e uma adubações boas né para repor os nutrientes que estão saindo e aqui está o pai e o filho aí eu fiquei muito feliz com a presença deles porque eles me trouxeram inclusive o solo da propriedade viu para poder constatar que realmente esse solo estava melhor e trouxeram uma outra amostra de solo de onde que não era deles né e mostrando que realmente eles construíram um solo diferente utilizando esse manejo aí e isso me deixou muito muito feliz e eu espero ter compartilhado com vocês aí essa experiência dos nossos amigos lá do Mato Grosso bom agora nós vamos para para a ciência fazendo um intervalinho nós vamos eu vou mostrar para vocês dois artigos que eu quero que vocês conheçam sobre o nabo forrageiro e depois a última parte ela seria a parte do vídeo então nós vamos ver como é que vai funcionar a parte do vídeo aí e pelo que eu já usei de tempo aqui não vai dar para mim fazer a última a quarta parte mas isso aí a gente vai construindo devagar então deixa eu mostrar para vocês aqui deixa eu ter certeza que eu tenho essa na ponta da agulha aqui essa apresentação já já fui traído aqui deixa eu abrir ela de novo sobre o nosso este aqui só pedir um segundinho de paciência para vocês que eu acabei fechando uma janela que eu não deveria e eu quero bom me dei um segundinho só até eu achar este artigo mas eu botei ele nas aulas só só um minutinho que eu que eu não Eu estou chateado aqui, não estou achando... Ah, achei! Ufa! Desculpe, pessoal. Então, agora já estou em condições de compartilhar. Então, esse artigo aqui, deixa eu botar ele em tamanho grande. Esse artigo, Napo Forrageiro, uma nova cultura de cobertura para sistemas orgânicos de manejo. Então, esse trabalho foi escrito pelo Dr. Kruger, que é da Universidade do Estado de Linóis, o Dr. Ray Well, que é da Universidade de Maryland. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Well. Ele veio ao Brasil, tive a oportunidade de levar ele à Cruz Alta, visitou Pelotas também, e talvez vocês conheçam ele. Ele é coautor do livro de maior sucesso, mais vendido na ciência do solo no mundo, que é a natureza e propriedade dos solos, que era do Buchman e Brad. Os dois são falecidos e o Well atualmente é o... Na verdade, acho que o Buchman e Brad é que faleceu. O Charles White, que é da Universidade de Pensilvânia, e esse último professor da Universidade de Manitoba. É interessante que esses autores, eles trabalham, todos eles, com nabo flageto. E eu vou... Esse material eu gostaria que vocês lessem, né? Mas eu vou já encurtar o caminho de vocês, né? Sobre o que eles encontraram aí, né? A respeito do nabo. Primeiro, essa questão da estrutura do solo, sabe? O nabo, então, ele pode ter raízes aí que vão a três pés, né? São 60 centímetros em 60 dias. Quer dizer que é um centímetro por dia aí, né? De crescimento das raízes. E elas podem chegar a 12 índices, né? Que são 25 centímetros. E com mais de dois centímetros de diâmetro. Então, aqui nós temos um nabo forrageiro lá na... Em Maryland, né? Então... É, esse aqui foi em Illinois, desculpe. Mas você vê que realmente o sistema articular bem desenvolvido, né? E aqui é o tipo de biocor que esse nabo resulta, né? Então, é impressionante como ele pode provocar temporariamente, né? Uma infiltração de água muito grande aí, né? E isso é uma coisa importante. Além disso, muita gente não dá valor, né? Alguns colegas, né? Não dão valor para esses biocoros. Eu sempre tive na intuição que isso era uma coisa muito boa para o solo. Ficava meio chateado até quando eu via pesquisadores, assim, de renome, né? Falando, não, esse tipo de polo não é interessante. Mas eu achava assim, se eu defendo um escalificador, isso aqui não é um trabalho muito parecido com o trabalho de escalificador. E aí eles mostraram esse gráfico aqui que eu queria compartilhar com vocês. Até vou aumentar o tamanho T. Eu comecei a me bobear aqui e já fico... Isso. Olha que interessante esse gráfico. Do doutor Chen, da Universidade de Maryland. Você tem aqui um crescimento de raízes de soja e de milho. E em verde é as raízes onde você tinha anteriormente o nabo. E em marrom é sem planta de cobertura. E aqui é com o azevenho. E aqui essas pontinhas são onde foi estatisticamente significativa a diferença. Na soja, as diferenças, o erro experimental deve ter sido grande, né? E só três camadas é que foram estatisticamente diferentes. Mas no milho, muitas camadas foram diferentes. E o que eles encontraram? Que aquele bioporo causado pelo nabo favoreceu o aprofundamento das raízes, tanto da soja, mas principalmente do milho. E de uma forma diferente do que ocorreu com a gramínea. E diferente também do que ocorreu com o solo da escobertura. E isso comprova, né? Esse tipo de estudo aí é muito interessante porque mostra que esse aprofundamento do sistema radicular, tanto da soja quanto do milho, vai resultar em maior eficiência do uso da água. Então isso aí é muito legal. Outra questão que eles relatam é o efeito das invasoras. Bom, eu quero dizer para vocês que na Universidade de Maryland, eu fiz contato com aquele segundo doutor Gruff. Nós trocamos vários e-mails, conversamos bastante aí, um tempo atrás. E ele me falava que na Universidade de Maryland, eles têm uma linha de pesquisa no pós-graduação que é só em cima de nabo forrageiro. E são dissertações de mestrado e doutorado que procuram entender a fundo o papel do nabo forrageiro na melhoria do solo. O efeito sobre as ervas daninhas. Eles notaram que o nabo tem um efeito supressor muito grande. e isso é muito positivo. Só que eles não encontraram no estudo que eles fizeram, não encontraram alelopatia, não encontraram nenhuma substância da decomposição que tem efeito alelopático. Então, o efeito de supressão foi um efeito físico mesmo do que efeito alelopático. Isso está publicado. Essa parte aqui eu vou pular. Uma outra coisa interessante é o nitrato. Você sabe que o nitrogênio, se ele ficar na forma de nitrato, ele desce. Vai descendo, é perdido. Então, aqui o controle do nitrato está descendo. Você vê que ele está se acumulando. Aqui chegou nessa camada de 25. Agora, com as próximas chuvas, ele vai descer, vai ser perdido. Quando você tem o nabo forrageiro, ele absorve esse nitrogênio e faz com que não tenhamos nitrato no perfil. E, consequentemente, ele não é perdido. Porque ele vai estar disponível, esse nitrato, para o próximo cultivo. Então, isso é muito parecido com o que ocorre com o enxofre. É um processo muito semelhante. E ele é uma planta recicladora muito grande. Então, eu imagino que se a gente utilizasse o gesso com nabo, a gente poderia ter uma associação muito interessante de ciclagem desse enxofre e também desse cálcio. Outra coisa que eles avaliaram e que eu queria chamar a atenção de vocês é o efeito do fósforo e do potássio. Eles encontraram que o nabo forrageiro, ele contém 0,5% de fósforo e 4% de potássio. Esse teor elevado de potássio eu também encontrei nos trabalhos que eu fiz há muito tempo atrás aí em Carazinho, na propriedade do seu Cornelis, Cornelis Surier. E nós chegamos a encontrar 300 e tantos quilos de K2O na fitomassa do potássio. Eu me lembro que na época o pessoal achou que tinha um erro grande de laboratório. A gente repetiu e encontrou essa quantidade absurda de potássio. Você imagina, a soja exportava 60 quilos de K2O aí na época com a produtividade. E nós estávamos ciclando aí com o nabo forrageiro uma quantidade três vezes maior que essa. E depois nós vamos ver os dados aí que realmente isso ocorre. Mas a questão do fósforo que é interessante. Os efeitos no controle da erosão e da enxurrada. Então, onde se utilizou o nabo forrageiro, houve uma redução muito grande na perda de solo e no aumento da infiltração de água no solo, como a gente imaginava. E também aumentou a matéria orgânica e diminuiu nematóides. O meloidógena incógnita e o nematóide do cisto, da soja. Então, isso aí é bem interessante. E no Texas também tem uma série de brássicas que eles estão estudando. E aí são várias outras brássicas para diminuir a população do nematóide. Então, realmente, trabalhar biologicamente com rotação de culturas, se você acertar a espécie, você pode reduzir muito a população. E, finalmente, o efeito na produtividade. Então, aqui nós temos só a aveia, que está em vermelho, e aqui é dois tratamentos que tem nabo forrageiro. Então, você vê que o incremento na produtividade do milho, ela ocorreu especialmente nesse tratamento pró, que o nabo foi semeado em linhas com 30 ímpios, que dá 60 centímetros. Como é que eles fazem para estabelecer esse nabo? Então, pode-se fazer com semeadoras. E aqui na entrelinha do camaleão, você tem um camaleão, e aqui estabelecendo o nabo, que está sendo feito algum cultivo aqui. Então, dispensa a utilização disso. Bom, e aí aqui é uma maneira bem americana de mostrar o valor do nabo. Bota um dólar aí, brilha o olho do cara. Então, ele diz assim, você tem que enxergar o nabo como uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque ele, em 60 dias, ele é capaz de trazer água e nutrientes, e isso pode ter um valor muito importante para os nossos campos. E os créditos aqui é do Dr. Kruger, que eu falei para vocês aí que eu tive a oportunidade de trocar umas informações com ele. Então, o nabo tem sido utilizado em misturas, com aveia, nabo e aveia. Por que eu estou motivando vocês assim? Porque, veja, as universidades americanas têm mais recursos, etc. Então, se para eles é um assunto de conta, imagina para nós, então. Realmente, a gente tem que motivar os agricultores a utilizar e motivar as universidades, os estudantes a pesquisarem. Bom, e aí eu recomendo, então, que vocês leiam esse artigo. Também vou recomendar que vocês leiam o artigo completo. Agora nós vamos para o artigo completo. Deixa eu achar ele aqui. Ou melhor. Aqui eu espero que o artigo já esteja na bala da agulha. Eu sempre sou traído aqui por essa desculpa para vocês. Vou ter que achar o artigo, mas não vai demorar muito. Pronto, já achei ele aqui. O artigo completo, que vocês vão ver depois, que tem uma razão, tudo se encaixa. Tem uma razão para isso. O artigo está aqui. Então, esse artigo, ele foi publicado em 2011, pelo White e pelo El. E ele fala sobre o aumento de fósforo ao redor dos bioporos, taproot holes. Holes é buraco. Taproot da raiz principal. O aumento do fósforo disponível ao redor das raízes de nava. Opa, esse é um assunto bem interessante. Então, aí eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o que eles fizeram? Eles caracterizaram o diâmetro desse bioporo. Mediram o diâmetro, a profundidade. Então, aqui, o diâmetro chegou a 15 a 30 centímetros. Bota buraco nisso, de 30 centímetros. Não, de 3 a 6 centímetros de diâmetro e 15 a 30 de profundidade. E aí, eles fizeram a mostragem de solo de uma forma muito criativa que eu quero mostrar para vocês. Olha o que eles fizeram. Eles coletaram o solo em camadinhas no entorno desse buraco e também analisaram em profundidade. E aqui, depois, vocês vão ler o artigo, eu espero, né? Vocês vão encontrar a discussão de por que isso aconteceu. Mas, de fato, aumentou muito o teor de fósforo ao redor do buraco. E isso, então, eles estimam que são... Como o nabo, como o nabo, ele não tem micorrização, provavelmente são bioprodutos que solubilizaram o fósforo. E aí, agora, eu vou... Então, esse material vai estar à disposição de vocês. E eu vou tentar ver como é que vai funcionar o vídeo do Calegário. Então, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, que nós vamos já estar concluindo a nossa apresentação. E vocês receberam o link para esse vídeo, mas eu quero comentar com vocês algumas coisas do vídeo do Calegário para ter certeza que a gente vai estar na mesma página do livro. Para usar uma expressão aí que tem feito sucesso. Então, eu estou abrindo aqui no meu canal. Estou no meu canal, não. Já. Aqui. Pronto. Então, agora, eu vou compartilhar com vocês. Nós vamos ver que o MEC, nós vamos... A primeira parte vai ser barbada, né? Que é mostrar a figura para vocês. Aí. Aquele gráfico que eu estava mostrando para vocês do trabalho do El e do Charles. É esse aqui, ó. Eles determinaram o conteúdo de fósforo ao redor da raiz do nabo. E quando você faz um trabalho como esse, você está estudando o ambiente de resosfera, de verdade, né? E estudando o que essa biota ocasiona em termos de disponibilidade de nutrientes. Então, veja o seguinte. Em vermelho, aqui, em homenagem aos colorados do grupo E, nós temos a maior concentração de fósforo. E em verde e amarelo, as menores. Então, o que eles observaram? Que próximo das raízes, da raiz principal, a concentração de fósforo, ela era alta, inclusive em profundidade. Você vê que aqui nós estamos em profundidade e ainda tem uma boa quantidade de fósforo. E à medida que você se afasta da zona da resosfera, esse teor, ele volta mais para o teor médio. E isso ocorreu mesmo em profundidade. Então, realmente é um efeito extremamente interessante, né? Que o Calegari nos mostrou aí do trabalho do White e do El, né? E é o tipo de coisa, assim, que eu queria falar para vocês, que é o meu sonho. Tanto para o Jardel, quanto para a Márcia, que estão no grupo de pesquisa. O que eu vejo de oportunidades, assim, é a gente estudar enzimas, por exemplo, na risosfera dessas plantas de cobertura. Que essas coisas são muito novas, né? Hoje que a gente está entendendo que essas plantas, cada planta atrai um tipo de organismo, né? E, então, você entender com detalhes, assim, por exemplo, se a gente for medir enzimas, mas aí provavelmente nós vamos achar bastante fosfatase ao redor desse nabo aí, né? Eu esperaria isso. A fosfatase é a enzima da ciclagem do fósforo. Então, isso prova que essa planta está sendo eficiente. Bom, agora vem a parte mais difícil. Eu vou tentar fazer uns testes com vocês para ver se fica audível a apresentação do Calegari. Se não ficar audível, eu vou tentar uma outra coisa e, se não, eu comento em cima do que ele vai falando. Que não seria a coisa mais educada a ser feita, né? Mas é em prol de uma causa superior. Vamos. Está baixo o som? Vocês não estão escutando quase nada, né? É, está bem baixo. Eu vou tentar ver se é um aumento aqui. Vamos ver se a gente aumenta. Só um pouquinho. Não, funcionou aqui minha primeira tecnologia. Como é que está o som chegando aí, pessoal? Agora está bom, professor. Agora está dando para ouvir. Agora está dando para ouvir. Ótimo. E os dados científicos internacionais que mostram o seguinte. Se por um lado nós tivemos a domesticação de plantas, tivemos os trabalhos genéticos para desenvolver novos cultivares, todo o melhoramento genético. Com isso, o que aconteceu? Nós perdemos muitas... Associações benéficas com micro-organismos, com micro-risas e outros. E com isso, a agricultura mais moderna, digamos assim, ela usando esses artimanhas, artifícios, esses resultados do melhoramento, as raízes são mais superficiais. E as raízes que aproveitam os nutrientes que absorvem estão aqui. Enquanto que as plantas que não passaram por esse processo de melhoramento genético têm capacidade muito profunda de trazer nutrientes, aí é um metro, dois metros ou mais. Ou seja, simulando uma condição de floresta, uma condição de... Então, aqui eu queria mostrar para vocês esse trabalho que o doutor Calegari nos traz. Eu não fui atrás desse trabalho ainda, mas depois a gente pode procurar ele, do Pérez. Mas ele nos mostra que o melhoramento, né? Neste caso aqui, a domesticação das espécies provocou mudanças na arquitetura do sistema radicular e alterou a exudação das raízes. Então, isso aqui é muito preocupante, né? Se altera a exudação das raízes, você pode alterar completamente a biota do solo, né? Então, o impacto disso é que reduziu muito a capacidade dos micro-organismos de ciclar nutrientes e exercer funções importantes, né? E isso foi associado ao melhoramento. Então, eu vou buscar esse trabalho porque eu acho que ele é uma coisa, assim, muito interessante mesmo. Planta de cobertura, por isso que o mileto vai a um, dois metros buscar potássio. Por isso que plantas como o trigo morisco têm uma habilidade de buscar fósforo a 60, 80, um metro. Muito mais intenso do que plantas que passaram aí pelo melhoramento genético. E, lembrando, né? Que para termos um solo de altas produtividades, para alcançarmos altas produtividades, em condição de campo, esse solo, o health oil, o solo saudável, é fundamental para isso. E esse solo vivo, que conforme o Nilson mencionava, né? Onde tudo está vivo, os micro-organismos, todas as raízes, resutados, toda uma proliferação de bactérias, fungos, actinobisetes, protozoários e outros. Esse solo vai alimentar com plantas, com resíduos, com tudo isso, vai alimentar os micro-organismos, a microbiologia do solo. E esses micro-organismos, a sua grande maioria, é que vai estar alimentando as plantas. Se há um solo convencional, de tratamento tradicional, convencional, é colocado aí os nutrientes sobre o solo, para que essas plantas podem ter acesso, diferentemente desse trabalho de um solo muito vivo. Nunca é demais lembrar que passamos sempre pelos resultados de gritos científicos. Essa aqui é a estação experimental mais antiga do mundo, lá em Rota Mistédia, eu tive duas vezes lá, lá em Istianglia, na Inglaterra, quando fizemos o mestrado na Escócia, e depois, há poucos anos, e ali se tem o experimento mais antigo do mundo. Então, cada talhão que nós estamos vendo nessas pesquisas, nessas áreas, eles demonstram o quê? Caminhos que estão se definindo, estudos de micro-organismo, de insinuação de nutrientes, de aumento de matéria orgânica, de rotação e assim por diante. Isso é muito importante, a gente vendo essa figura mostra que há uma diversidade, há uma grande heterogeneidade no nosso sistema de produção. Então, nós temos que buscar entender a nossa área, os nossos lotes, as nossas parcelas, diferentemente, de acordo com as suas áreas mais equilibradas, ou seja, buscar esse estudo mais detalhado. Para isso, nós temos essa palavra, que se chama diagnóstico. Então, o diagnóstico é fundamental. O que é o diagnóstico? É exatamente, sabemos onde estamos. Nós estamos diante de uma área de HF, de uma área de pastagem, de uma área de um solo arenoso, com uma área de 1% de matéria orgânica. Um pouquinho aqui para chegar no que... A questão de umidade, a questão de micro-organismo, teor de humus e assim por diante. E nunca é demais lembrar que nós podemos enxergar aqui, por exemplo, esses dados de matéria orgânica, onde os solos argilosos têm uma maior, aqui os teores de argila, que é a percentual de matéria orgânica, uma maior capacidade. Por quê? Porque tem a micela da argila, a partícula é muito mínima, então ela tem uma capacidade maior, a área de superfície específica é muito maior, então ela consegue aumentar a matéria orgânica. Muito bem relacionada. Há 32 anos, acessionado projetos no Paraguai, produtores, muitos que nos acompanham. Esse aqui foi um trabalho da Cooperação Alemã, por muitos anos, com o Ministério, com a Associação de Plantio Direto, que nos acompanha lá, a Associação Paraguai de Cerva de Lenda, e também nos acompanha aqui, muitos produtores, amigos, da Federação Brasileira de Plantio Direto, o senhor presidente, João Alvaro Magno, muito nos honra. E aqui mostra um solo, uns 5 a 8% de argila, esse mesmo solo com 3 anos, com resíduos, com micro-organismos, fazendo com que já comece a mudar a coloração, sinais de temos mais vida, sinais de maior absorção de água, sinais de maior teor de matéria orgânica, área específica, superfície específica maior, e aí de micronutrientes, de micro-organismos e de umidade, e principalmente da matéria orgânica. E isso tudo, a fundamental importância da micro-meso, macro, fauna e flora nos nossos solos. E apenas recordando rapidamente para entrarmos nas plantas de cobertura, nós temos essa lei, a lei do mínimo de Leib, que são duas metáforas, onde o nutriente que tiver em menor quantidade, ele vai ser o responsável, aquele que vai limitar a produtividade, mas ao mesmo tempo, nós temos uma outra metáfora que fala também da questão da biologia, da física, então é muito mais que isso. Então não é só esse micro-nutriente. Só lembrando de micro-nutriente, só o bolo aqui, por exemplo, nós estamos vendo um sistema radicular fundamental. Então nós precisamos ter esse ajuste nutricional, precisamos checar a compactação, checar se temos problemas, desafios, entraves de doenças radiculares, como fusário, risotônia, hemacrofomina, naquela região se é propenso mofo branco e assim por diante, ou algumas espécies cinematórias, que níveis estão para que nós possamos fazer as intervenções. E aqui tem a lei do mínimo, que é o solo total e o ambiente, onde se considera não só, mas isso vai modernamente, a parte química, mas também a parte física, a parte biológica, para que tenha toda essa visão do ambiente. E esse lei do máximo, que muitas vezes não aprendemos na faculdade, que é uma lei que foi colocada por Goazan, que o excesso de um nutriente, ou seja, quando nós temos o exagero, poderemos o quê? Dividuir a eficácia de outros e assim, consequentemente, diminuir a produtividade. Então a produtividade não é um somatório de aumento do uso de nutrientes, do aumento de uso de produtos, se não desenvolver um sistema de produção onde nós consideramos os processos. E esse médico, esse do século XV, nada da Suíça, o Paracelso diz, e tudo é veneno e nada veneno. A dose é que faz a grande diferença. Então esse uso de planta de cobertura, que tem sido usada antigamente para nada de adubos verdes, ou do pastal verde, esses efeitos dentro do solo vão contribuir com uma maior retenção de água, com essa melhoria de matéria orgânica, vai contribuir com a estruturação desse solo, uma maior ciclagem de nutrientes, e aí nós vamos ver as plantas dessas especificidades, consequentemente a matéria orgânica, consequentemente o incremento da atividade biológica, vamos ter o que? Essas plantas interferindo nessas funções do solo, na promoção de crescimento, suprimento de água, nutrição, questão da troca de gases, as raízes, que as raízes também respiram, a planta respira pelas raízes, não só pela parte aérea, e promover, acima de tudo, uma intensa atividade biológica, que é fundamental para que nós possamos alcançar esse equilíbrio. Então isso vai interferir diretamente nos aspectos ou nos atributos químicos, físicos e biológicos, para que ocorra realmente um sinergismo entre eles. Então em algumas palavras nós podemos dizer que as plantas de cobertura vão ter um efeito diretamente na estrutura física do solo, na agregação de partículas, aumentando os macroagregados, aumentando a porosidade total, micro e macroporos, nós fizemos isso com muitos trabalhos de pesquisa, por muitos anos temos o trabalho de lá de Pato Branco, do Sul-Oeste do Paraná, que muita gente nos acompanha e aqueles trabalhos que estão lá hoje, o doutor Alceu Asman e tantos outros colegas que estão juntos, a doutora Brutece é que coordena esse trabalho e nós temos avaliações aí profundas mostrando então esses efeitos e tantos outros estudos do Brasil e outros países. Eleva a taxa de envio da ação, retém mais água, aumenta a matéria orgânica, mais nutrientes, maior equilíbrio biológico e também o que que é? É uma fonte contínua constante com esses resultados dos ácidos orgânicos para alimentar a microbiota, para alimentar a microflora e fauna e também vai de certa forma agir em alguns efeitos agropáticos reequilibrando aí a composição florística ou as plantas da linha do solo. Nós temos inúmeras plantas e o tempo é curto e nós vamos passar rapidamente por elas, nós temos inúmeras espécies chamadas de outono e inverno que suportam temperaturas mais baixas em Minas Gerais, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e aqui para baixo do Paraná e nos outros países que nos acompanham. Então nós temos diversas plantas que têm esses efeitos muito importantes. O grambi, a ervilha forrageira, tremoço branco, aveia, servilha, nabo forrageiro, ervilhaca peluda e assim por diante. Então a ervilhaca peluda, as ervilhacas peludas e comum, peluda é muito mais, é uma leguminosa que pode deixar 100 a 120 quilos de N no sistema, principalmente pela fixação de N. É uma planta que suporta acidez, se desenvolve em baixo pósturo, tem um poder de mineralização de dois meses ou mais. Então, paulatinamente, nós temos trabalhos publicados em diversos partidos do mundo, nossos também, juntamente com o nabo forrageiro, que é uma cursífera muito interessante. Aqui temos o professor Ricardo Hallisch, aqui da UEL de Londrina, nosso coordenador, doutor Rafael, o navio diretor do Biafá, mostrando a aveia, a aveia preta, nós temos aí mais de 2 milhões e meio estimado no sul do Brasil. A aveia é uma cobertura muito importante, interessante. Na sua diversidade para diminuir os nematóides, em geral, o platilento e o braquiúro, obviamente que tem especificidade nas culturas, palhada boa, diminui a quantidade de fusário, uma cobertura mais estável, mais tempo, grande agregação de solo e também junto com o nabo ajuda a formar pares iônicos e com ácidos orgânicos e resultados e consegue aí auxiliar na descida de cálcio e magnésio no perfil do solo. Aqui estamos vendo então uma aveia cobrindo o solo e uma soja desenvolvendo com bastante qualidade no plantio direto. Temos outras plantas como a ervilha formageira e a para dentro da imprensa, que é um material criado pelo Instituto e a par que hoje tem dado resultados, não hoje, de diferentes áreas nas combinações no individual como o forralho, o pamelal, o solo, grande aporte de N. Opa, desculpa. Temos o IPR-116, que é uma crucífera extraordinária, os nabos, as crucíferas em geral, nabo, brambe, canola, mostarda e outras são exímias, recicladoras de enxofre, então elas vão buscar enxofre, que é facilmente lavado no solo, nunca é demais lembrar que nitrato, enxofre, boro, são bastante lixiviáveis dentro do solo e nós temos o próprio potássio também, então o nabo forrageira é uma excelência para buscar enxofre, para buscar nitrogênio e trazer para as camadas superiores e também o fósforo. Aqui nós temos o centeio, que é uma planta saneadora de solo, IPR-89, que é uma planta que tem bastante como, menos folha, é uma planta que diminui doenças, é uma planta que extrai muito fósforo, também solutiliza, dizia a famosa Ana Maria Primavesi, que trabalhou bastante com isso, falava que no século passado o centeio, o trombosso amarelo havia salvado a Alemanha no pós-guerra. E o azevei, que é uma espécie mais específica para a área de pastagem, mas são plantas importantes e individuais que nós usamos aqui. Essas plantas individuais têm os seus benefícios, essas plantas individuais têm as suas vantagens. Agora, nós vamos falar muito sobre a mistura, sobre o mix, sobre o blend, sobre o coquetel de plantas. Em 2012, há mais de 22, 23 anos, nós trabalhamos com cobertura desde 1977 com um ponto de artes pela GTZ e a barca, isso está com 43 anos, trabalhamos com mais de 157, de 158 plantas, entre espécies e variedades com finalidades distintas. Aqui temos Lavena Negra, Lavícia Penuda, Nava Forrareira, Lupílio Blanco, Centeno e Averra Forrareira, junto com os produtores ali da cooperativa Pocari, Mandaguari, com resultados extraordinários no solo e nas culturas. Aqui, lá, o Seu Zaldo Corso em Minas Gerais, onde levamos essas misturas de plantas, aveia, tremoço e outras espécies. É um produtor que cultiva milho, feijão, soja, sorbo, trigo e trazendo esses benefícios nas misturas de plantas. Aqui em Pedrinhas Paulista, aveia preta, anapo, girassol, tremoço branco. Aqui, o senhor Ricardo Araújo, nosso amigo, mix de plantas aqui em Bela Vista do Paraíso, uma aveia preta, anapo, centeia, bilhaca, trigo molisco, diferentes espécies, uma gramínea, uma crucífera, outra gramínea. Pessoal, estão me escutando bem? Sim? Sim. Tá. Eu só queria voltar para mostrar para vocês aqui o coquetel de culturas de cobertura, que foi utilizado. Então, foi aveia preta, ervilhaca, nabo forrageiro, tremoço, que eu disse para vocês que isoladamente ele não seria uma boa opção, mas consorciado é muito bom, centeio e ervilha forrageira. Então, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis espécies diferentes, consorciadas e realmente esses mix aí tem um poder de melhoria do solo muito grande. E outras espécies é um produtor que cultiva milho, feijão, soja, sorbo, trigo e trazendo esses benefícios das misturas de plantas. Aqui em Pedrinhas Paulista, aveia preta, nabo, girassol, termoço branco. Aqui, com o senhor Ricardo Araújo, nosso amigo, mix de planta aqui em Bela Vista do Paraíso, com aveia preta, nabo, centeio, ervilhaca, trigo morisco, diferentes espécies, uma gramínea, uma crucífera, outra gramínea, uma leguminosa, uma poligonácea, com diferentes habilidades do solo. Então, por aí passa essa definição, por que nós vamos escolher um poquetel mix? O mix vai passar por um estudo do diagnóstico. Então, nós vamos ver se o nosso talhão tem problemas, quais os problemas, quais os desafios. Aí eu vou buscar nessas plantas, de acordo com o clima, da distribuição de água, de acordo com o período da janela, o tempo que eu tenho disponível, quais as plantas que se adequam a isso. Se eu tenho uma criação animal e eu quero dar uma integração, eu posso soltar um pouco dos animais, eu preciso tratar dos animais, mas eu preciso tratar do solo. Aí vai passar por essa definição do mix de qualidade, de acordo com os objetivos, de acordo com aquilo que o solo está nos pedindo. Precisamos começar com o solo. Está aqui, da do Iapar, a criação do IPR-116, o nabo forrageiro e aqui também o capim coracana, com 6 a 8 toneladas de raízes, extraordinário, inclusive com a sospirino, que fixa nitrogênio de vida livre, bactérias, que pode adicionar 50, 70 quilos de N, que é uma gramínea extraordinária para áreas herenosas, já é uma espécie estival, assim como a brachiaria da doutora Gazeera, esse slide aqui, com outros complementos, aqui expectáveis, aqui juncia. Eu queria parar aqui um minuto para mostrar para vocês o sistema radicular, olha que espetáculo esse sistema radicular da crotalária, então o volume de solo aqui sendo explorado nessa camada bem profunda aqui, nós devemos estar com uns 20 centímetros de profundidade e qualquer nutriente que estiver aqui vai interagir. Outra coisa é a biologia, o estímulo à biota pelos exodatos, então realmente foi fantástico esse sistema radicular aqui da crotalária. aqui o milho as raízes do milho e a leguminosa mostrando o que? Mostrando a modulação, fixação e aqui estão as raízes onde nos primeiros sentidos grande parte dos nematóides vão penetrar nessa crotalária e essa crotalária expectável tem monocrotalina que vão diminuir as fêmeas e consequentemente essas populações e aqui nesse caso a crotalária é júzia e é sucedível ao pratelempos por isso nós precisamos saber que nematóides nós temos naquele talhão para definir essas espécies então as espécies de plantas tem o guandute que pode alcançar 5, 6, 7 metros tem ácido psicítico que solubiliza fósforo extraordinária leguminosa bianual uma das mais rústicas que eu conheço aqui nós temos o tremoço que já tem ácido cítrico solubilizador de fósforo fixação de hene e aqui a ervilhaca também que é uma leguminosa forrageira que contribui o nitrogênio para o sistema esse é um slide que nos mostra o efeito desse nabo pelos seus resultados e principalmente ele não é as crucíferas o trigo não são plantas boas para hospedagem para ser hospedeiras e fungos micronísicos mas nesse caso então as enzimas que são desenvolvidas por micro-organismo ou pelos resultados reticulares tem essa capacidade de formar então a fosfatase ácida que vai disponibilizar fósforo se nós vermos aqui esse aqui é uma visão de cima para baixo para a gente ver o buraco que fica esse pequeno oco onde fica o nabo e a quantidade de nutrientes que estão disponíveis de fósforo aqui ó uma inxer aí 2.3 2.4 centímetros então 4, 5 centímetros na volta a quantidade de fósforo que nós vamos estar disponível por causa desses efeitos extraordinários dessa planta e o mix de plantas então ele vai de encontro ao que? aos anseios do produtor quanto tempo eu tenho quais são meus desafios e o que eu espero dessas plantas esse aqui é um projeto lá em Minas Gerais junto com a WWF e outro que nós apoiamos e eles desenvolveram nós definimos 11, 12 espécies de plantas num solo totalmente degradado e já começou a ter sinal de vida e começou a melhorar essa área de mais de 20 hectares com nossos amigos Alessandro e Giovanni lá de cima então nós precisamos criar o que? uma agricultura mais inteligente como é que nós vamos criar essa agricultura mais inteligente? partindo de onde nós estamos essa aqui é a fazenda do nosso amigo de já que tem talhões de 30 anos e plantia de neto o Ernie que nos acompanha lá no Paraguai e na Natal mostrando o que? altas produtividades é um exímio seguidor também do uso de plantas de cobertura e aqui nós temos as espécies de verão então que são diversas as frantalárias que calvem um excelente resultado que temos tido junto com milho ou individual ou junto com café preto e flora expectável juncia e assim por diante essa foto aqui extraordinária mostrando o que? quatro crotalárias são as mais comuns no Brasil nós trabalhamos com 19 tipos de crotalárias mas as mais comuns é a juncia que pode ser de 2,5 mas vai passando até mais de 4 metros da região de Patulano outro oleuca de 1,60m a 2,30m expectáveis de 1,20m a 1,80m e uma breviflora de 70m a 80m até 1,40m então nós vemos ah, mas essa aqui é a melhor produz mais biomassa cresce mais rápido mas ela é hospedeira de prateleiros daqui no Brasil então nós precisamos conhecer bem ver a questão de planta daninha o crescimento dessas plantas como elas se adaptam essa é pequena mas Fábio lá no Cerrado desenvolveu um trabalho o que? onde ele mostra que essas raízes conseguem atingir 2 até 3 metros de profundidade inclusive podendo fazer parte essas que são menores para ser semeadas aí junto comigo então a crotalária expectável e sozinha é extraordinária tem um crescimento lento mas diminui nematóides é uma fixadora de N diminui bastante nematóides como já falamos anteriormente olha que raiz aqui que eu queria voltar vamos ver se a gente acha a raiz é essa que ele mostrou perdi a era entre esse e esse aqui vamos ver se a gente essa bola de N diminui bastante o nematóides como já falamos rápido a coisa fiz uma bobagem aqui acabei perdendo onde nós estávamos vou voltar aqui mas ela é hospedeira de prateleitos daqui então nós precisamos conhecer bem ver a questão de planta da linha o crescimento dessas plantas como elas se adaptam essa é pequena mas Fábio lá no cerrado desenvolveu um trabalho onde ele mostra que essas raízes conseguem atingir dois até três metros de profundidade inclusive podendo fazer parte essas que são menores para ser semeadas aí junto comigo então a crotalária expectável e sozinha é extraordinária tem um crescimento lento mas diminui nematóides é uma fixadora de N diminui bastante olha só o sistema radicular dessa crotalária que coisa espetacular isso né o volume de solo que é realmente explorado e lá em Cristalina em Goiás a região muito bonita com muitos pivôs e vejo o papel da crotalária da Lari expectável como já falávamos anteriormente esses efeitos trabalham a doutora Andressa Machado aqui é um trabalho especial meu Deus poxa desculpe gente estou fazendo muita bobagem né no manipular isso daqui é o desafio deixa eu ver se eu acho esse aqui nós já vimos estávamos por aqui então dos nematóides do solo milita outra planta nem o crescimento dessas plantas como elas se adaptam essa é pequena mas inclusive podendo fazer parte essas que são menores para ser semeadas aí junto com ele então a crotalária expectável e sozinha é extraordinária tem o crescimento lento mas diminui nematóides é uma fixa bola de N diminui bastante nematóides como já falamos anterior eu queria parar aqui para mostrar para vocês então o efeito de cada crotalária e sua relação com os nematóides né então a gente tem que saber qual é a a crotalária que nós estamos trabalhando e o tipo de nematóide né então esse R é de resistente MR é moderadamente resistente e suscetível então por exemplo a crotalária ou criolata ela é suscetível a moderadamente resistente já a expectável eles é resistente praticamente a todos então a gente tem que ter um pouco de cuidado né e é isso que o Ademir faz no sentido de escolher corretamente o material esses efeitos trabalham a doutora Andressa Machado do IAPAR mostrando as diversas plantas e os efeitos essas coberturas na diminuição dos nematóides do solo milheto da planta por excelência só que nós não podemos repetir o milheto por muitos anos no mesmo lugar senão nós vamos começar a ter problema aqui ele já está o que? junto com o nabo 1 a 2 kg junto com 10, 15 kg de trigo morisco e o milheto de 50 a 60 dias nós temos um ciclo curto aumentando a reciclagem de potássio ele consegue nós medimos aqui no Paraná aplicamos há 24 anos 386 kg de K2O ele tem uma alta capacidade a planta que talvez tenha a maior capacidade de reciclagem de potássio então ele vai buscar 1, 2 ou mais metros de profundidade nós temos o trigo morisco que é o grande solubilizador de fósforo e nós temos o nabo que é o outro grande reciclador de enxofo ao mesmo tempo diminuindo o nematóides essas plantas e controlando plantatarias grande quantidade de biomassa e excelentes resultados aqui com o pessoal lá do projeto no Paraguai Herbert Partes e outros aqui temos o capim coracana nosso amigo doutorio Carlos Fernando Quirino essa aqui é uma planta extraordinária que vamos mostrar a palavra dos efeitos dela as raízes é uma planta bastante rústica que suporta baixa fertilidade solos arenosos bastante agregação e uma fixação de enxofo e os os perigos a braquiária não podíamos deixar de dizer claro planta extraordinária o que nós estamos querendo dizer que a aveia que temos 2 milhões e meio mais no sul do Brasil ela não pode ficar sozinha e a braquiária no nosso entendimento na nossa experiência nós trabalhamos aí com 29 tipos de braquiária durante muitos anos as braquiárias são ótimas mas todas as braquiárias de agora são hospedeiras de partiremos então nós temos que observar temos que colocar junto produtos biológicos e podemos fazer combinação com plantar áreas com outras para que nós possamos o que? ter mantido equilibrado essas populações dematóides aqui temos lá do nosso amigo Gleiciano grande produtor aí do Mato Grosso Sul milheto expectável de zocoleu com a trigo molisco uma mistura bastante interessante aqui temos o milheto uma palhada de milheto e a soja sobre isso aqui nós temos várias lições controle de planta daninha uma palhada que diminui inclusive a questão de fusário uma palhada que diminui inclusive a proliferação de mofo branco uma palhada que traz consigo uma grande quantidade de potássio reciclado uma palhada extraordinária e quando nós temos esse milheto junto com outras plantas melhor ainda aqui nós temos do outro lado o Paraguai trabalho que nós fizemos aí com 19 produtores com os colegas e amigos do Iaparco e com o produtor aqui com a sobresemeadura de aveia sobre milho tivemos trabalhado nesses anos com 11 plantas que tem potencial de ser utilizada na sobresemeadura aveia preta aveia branca centeio nabo forrageiro ervilhaca bom ervilhaca peluda trigo morisco crotalária expectabilis crotalária breviflora principalmente outras em alguns anos pode dar problema principalmente milho 45, 50 centímetros estilosantes braquiária ou seja não vamos usar 10, 12 plantas juntas mas 3, 4 plantas temos feito trabalho com eficiência e impedindo a proliferação de plantas e deixando uma palhada estável melhoradora principalmente reequilibradora no ambiente temos nós produtores de Santa Catarina que nos acompanha para o Marcos Sul também produtores de fumo onde nós temos feito trabalho junto acompanhado junto com plantas com excelentes resultados que o fumo também é altamente suscetível a hematoides junto com plantas adequadas conforme o solo conforme o manejo é muito importante temos aqui basicamente uma mistura extraordinária nós temos mileto duas crotalárias o trigo morisco o nabo e o coracana olha esse consórcio aqui mileto duas espécies de crotalária trigo morisco o nabo forrageiro e o capim coracana vamos ver o que ele diz aqui para nós o mileto e o capim coracana duas gramíneas temos duas leguminosas uma poligonácea e uma lucífera só recordando então o mileto é um dos maiores sororabilizadores de fósforo recicladores as frotalárias diminuem hematoides trazem nitrogênio para o sistema reequilibram isso o trigo morisco é um exímio sororabilizador de fósforo também hospenderam de fundos micorriscos todos eles menos o nabo forrageiro claro mas o nabo forrageiro por outro lado a natureza é tão sábia que compensa com a alta quantidade de fosfatase ácida e foram feitos trabalhos aqui no Iaparco os colegas investigadores doutor Elcio Palota e outros doutora Jill Klepperton e outros pesquisadores mundiais mostrando a grande capacidade que o nabo tem de reciclar esses nutrientes e também de solubilizar fósforo e a frio coracana que é uma capacidade de fixação de hene e de agregar solo isso aqui é no Mato Grosso do Sul e extraordinário da família Neve com resultados extraordinários que é uma média de produtividade de milho de soja e aqui para mostrar esse montante com milho expectável de isoporleo do trigo molisco do pé de galinha ou capim por acana e essa quantidade de biomassa nos trouxe uma média pesada medida ou seja a grande capacidade de reciclar nutrientes é um outro aspecto favorável além da biodiversidade além de aumentar micro-organismos tudo isso quase 140 kg de hene mais de 50 kg de póstrum e mais de 380 kg de K2O foram disponibilizados por tempo obviamente não imediato mas nós temos pelo menos 40, 45 a 75% disponível na próxima cultura esse é o nosso experimento de patro-rampo aqui com 19 hoje com 34 anos com doutora de terça com luz onde foram feitas as duas terças de mestrado na Escócia de doutorado na UEL onde tivemos também um ano lá quase um ano nos Estados Unidos quase um ano na França estudando com diversos investigadores esse trabalho continua pela doutora Lutessa pelo IAPAR com excelentes resultados e aqui mostrando o sequestro de carbono do sistema de plantio direto com rotação que tem uma capacidade de sequestrar de aumentar de 1,2 toneladas de carbono orgânico no ano e agora nós vamos mostrando então a grande bom pessoal então deixa eu colocar o fone aqui e reassumiu o controle da bom enquanto me escutam sim perfeito deixa eu baixar um pouco o som que de repente está muito alto e não quero castigar os ouvidos de vocês mas enquanto apresentava eu opa perdão perdão enquanto a gente falava para vocês aí né eu mandei um whatsapp aqui para o Calegari e ele mandou um abraço para todos vocês aí ficou feliz em saber que que a gente está utilizando o material aí dele realmente está muito completo esse material dele eu recomendo vocês assistirem esse vídeo com calma em casa para poder aproveitar o máximo aí as informações que estavam contidas eu estou procurando aqui mais uma ou duas coisinhas que eu queria comentar com vocês sobre sobre esse sistema um deles que eu não estou achando aqui mas tem uma maneira picture in picture né que depois vocês podem procurar que era da crotalária no meio do milho eu vi muito isso lá no centro-oeste para controle de nematóides realmente o pessoal utilizando essa estratégia de consorciar milho com crotalária para reduzir nematóides é um grande assunto e depois aqui deixa eu ver se eu acho rapidamente não garanto que eu vou conseguir aqui mas vocês podem assistir com calma um dos produtores ele vai fazer um relato que a área dele tinha um problema muito sério de nematóides e eles usaram as plantas de cobertura eu queria ver se eu achava tá aqui eu acho esse aqui que eu queria mostrar para vocês olha só como é que estava a situação né aqui então no solo em Santa Helena em Guaíra São Paulo o laudo de nematóides que ele possuía na sua área e nas raízes tinha uma quantidade louca de nematóides coisa de 7.400 8.000 6.000 e de ovos também e depois que foram utilizadas essas plantas de cobertura houve uma redução de 10 vezes aí esses nematóides vamos ver se eu escuto aqui pelo menos para vocês que nematóides que é vamos ver aqui que tipo de essa produtora então ela ela estava trabalhando com mileto nabo trigo morrisco capim coracana e crotalari que são dicas e por o o co o o o o a Não chegou a especificar que tipo de nematóide que... Perdão. Poxa vida. Pensei que eu tinha perdido vocês. Desculpe. Mas, então, ali não chegou a ser explicitado qual era o tipo de nematóide que nós tínhamos na área, mas, de toda forma, reduções na ordem de 10 unidades é muita coisa, né? E isso pode ser alcançado, então, com essas plantas de cobertura. Então, funcionou legal a maneira que eu pensava e já na próxima aula, então, nós vamos ter novidades em função desses progressos que a gente vai tendo em trabalhar com as ferramentas da internet, porque o que aconteceu? Eu fui, ano passado, no Congresso americano da Sociedade de Agronomia, o ASA Meeting, o professor Alencar estava lá também, e a boa notícia é que as principais palestras, de fato, umas duas ou três que eu estava muito ansioso e acabei perdendo elas, inclusive, lá, não foram para a internet, mas uma grande parte foi. para a semana que vem nós vamos ver uma palestra de um pesquisador que é muito importante, um cara que publica muito, sobre resiliência dos sistemas agrícolas, por que os sistemas agrícolas têm que ser resilientes. Então, eu vou passar essa palestra para vocês, desse jeito que a gente fez aqui, claro que vai ser um pouquinho mais complicado para o inglês, mas eu vou fazendo umas traduções para vocês e é importante a gente captar o conceito que o pessoal está trabalhando em desenvolver sistemas resilientes na agricultura. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu espero que a tecnologia tenha andado bem e que vocês possam ler os trabalhos, porque, na verdade, a leitura é que consolida, claro que assistiu o vídeo do professor Calegari, que nos deu essa aula aí, mas não se esqueçam de fazer a leitura e para o Jardel e a equipe e a Márcia, eu acho que essa parte hoje de tentar entender as enzimas que estão associadas a essas culturas de cobertura, é um grande tema de pesquisa, aquele estudar o efeito de risosfera, é uma coisa assim que estimula a gente a buscar esse tipo de refinamento, porque são coisas muito novas, mas com a metodologia a gente começa a quantificar aquilo que os agricultores já estavam nos reportando, e aí quando você começa a ver por exemplo que o fósforo que é tão difícil de ser ciclado, mas se tem uma fosfatase ácida associada a um determinado tipo de cobertura, você já começa a entender o quanto que isso pode representar um sistema produtivo de longo prazo, então é muito importante. Bom, pessoal, uma ótima sexta-feira, muito obrigado pela atenção, eu falei que está na hora de nós também fazer um bate-papo sobre as leituras, então acho que semana que vem nós vamos fazer essas duas coisas, nós vamos fazer um bate-papo entre nós e vamos assistir a apresentação do Hatchfield, que é uma apresentação assim que eu reputo como uma das melhores e com calma eu vou estudando as apresentações que estão disponíveis e vou selecionando aquelas assim que eu considero as que vão ser mais benéficas para vocês em termos de ter novas ideias sobre os rumos que o manejo de solo está tendo. Muito obrigado pela atenção, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para vocês. Um abraço. Um abraço, professor. Um abraço, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau.